É maravilha, né gente? Sempre música, a gente respira música, é sempre muito bom. Só uma pausinha pra falar pra vocês da DMA Sound. Então você contratante aí, você está organizando uma festa, um evento, quer levar sonorização, iluminação, equipe técnica especializada pra fazer o caminho de melhor aí no seu evento, a dica é DMA Sound, www.dmasound.com.br ou através do telefone, 0-11-34-327424, 8151-5498, DMA Sound. Do Ialex, essa dupla maravilhosa aí que pode levar pra o seu evento o que há de melhor aí em sonorização, iluminação e companhia limitada, ok? Aproveitando também pra falar pra vocês da gráfica Tipos. É a gente que está lá especializada pra fazer o melhor convite de casamento que você já viu na vida. Não exagero não, dá uma olhadinha nessas imagens que eu já volto. Nós da Tipos Artes Gráficas somos uma empresa especializada em convites de casamento. Temos vários modelos e cores, a sua escolha. Ligue para 2203-1502-29525681 ou pelo site www.tipos.com.br Estamos aguardando sua ligação. Viram que bacana? Pois é, não dá pra fazer só convites de casamento. Todos os outros tipos que vocês quiserem. É só você entrar no site deles, www.tipos.com.br ou ligar lá, 0-11-2203-1502 Fala com o Mário que você vai ganhar um super desconto aqui do Barlada, entendeu? Deu? Beijos, muito obrigada. Viu, Mário e companhia aí da Gráfica Tipos. E de volta aqui, com o Trio Parada Dura, né? Os tipos da música, né? Podemos dizer assim, da música sertaneja. Os melhores, né? Alconcur. E vamos falar um pouquinho desse C. Desarço. Deixa eu ouvir um pouquinho aqui do Leonito. Eu queria que vocês contassem aqui desses... As 20 e mais, né? Esse CD maravilhoso aqui. 20 Trio Parada Dura. Fala um pouquinho pra gente. Bom, Tati, aí é o seguinte. São os 20 maiores sucessos do Trio Parada Dura de todos os tempos. Estão gravados nesse CD e mais cinco inéditas. Onde tem compositores tipo Ronaldo Adriano, tem música minha, tem música do Mangabinha. E, graças a Deus, está saindo muito bem. Muito bem. Nós temos ficado muito felizes porque, dentro de pouco tempo, já saiu uma tiragem assim que a gente não esperava. Antes de divulgar, já estava vendendo. A distribuidora já estava mandando para o Brasil inteiro. E agora a gente está aparecendo aí, está mostrando. e está vendendo mais ainda. Graças a Deus. Está vendo? Que maravilha. Telefone para contato, mais uma vez. 0 operadora 11-322-30198. Ou site www... Aliás, site não, né? Só pelo telefone mesmo. Eu ia falando do site aqui, mas esse site não vai encontrar. O site do Trio Parada Dura ainda está em formação. Sim, sim. É o telefone mesmo. 0 operadora 11-322-30198. Isso. Pode mandar um e-mail para a gente também. Barlada, arroba, rede ngt.com.br que a gente passa aí todas as informações para o escritório. Que maravilha. Não é isso? 0, 3, 1, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 4. Espera aí que ninguém está te ouvindo. Deixa eu chegar até aí. Sem microfone, ninguém te escuta. Agora sim. 0, 3, 1, 3, 4, 9, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 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 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Liberzonte. 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 Vamos mais música? Vamos cantar mais. Ei, passa lá. E aí, passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá. Fiz uma cama redonda, coloquei em colchão d'água, como os negras girar. Fiz um quarto espelhado, pra te ver de todo lado, quando você for banhar. Fiz até hidromassagem com solário, uma passagem pra seu corpo bronzear. Fiz um quarto espelhado, pra te ver de todo lado, quando você for banhar. Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Botei só na cabeceira, coloquei na geladeira O seu drink preferido, pôs espuma na banheira Fiz a sauna de primeira, tudo já foi resolvido A mesinha, dois banquinhos, coloquei bem no cantinho Pra gente beber e cá De segunda a segunda, a saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá É, delícia E essa música são para os orcuteiros de plantão, né? Vocês sabem onde me encontra Vocês tem meu endereço Mas por que vocês não passam lá, hein, gente? É só passar lá Você vai passar lá, então Vamos passar lá Comunidade é o Barlada Estou eu lá, Tatiana Elencaro Que maravilha, né? É isso mesmo Seguinte, gente A sanfona é chorosa Mas as vozes de vocês também, né? Parece que tem uma lágrima na garganta É muito lindo É a paixão É a paixão pela música, né? É a paixão Vocês vivem, sentem mesmo, né? Paixão para mais de medo É, paixonado sem quantia Agora só para o pessoal perceber Essa sua musicalidade Que são quase 40 anos de estrada Fala uma musiquinha Só para a gente No acordeão mesmo Um solo Só para a gente sentir Isso aí, vamos lá É a paixão É a paixão É a paixão É a paixão Ah, gente, está vendo? Talento para mais de medo, né? Como vocês já disseram Agora, Mangabinha Nós prometemos, hein? Nos blocos anteriores Que você ia contar uma história aí De um... Que você lembra Que são tantas histórias, né? Pensou em alguma Para falar para a gente? Ah, já Tem várias histórias Da gente Saímos fazendo show Você sabe O artista No início da carreira da gente A gente fazia show Em circo, né? Quantas vezes Você chegava na cidade Morto de fome Agora eu vou pegar Uma jantinha no circo Chega Cadê o circo? Aí o cara falava assim O circo? Circo ir embora Não está aqui mais não Já mudou para a cidade Você ficava com a fome E não fazia o jogo Você está falando agora Eu vou adaptar essa situação Para a vida real Parece aqueles camelôs Lá da 25 de março Você está olhando Alguma mercadoria Daqui a pouco Não tem mais ninguém O rabo já passou Ele levou todo mundo É, amor Agora, nesse caso Está certo Porque não pode fazer nada legal Mas no caso de vocês Vocês estão trabalhando Ralando E ficava só a ver navios É, realmente Desse jeito Você viajava Viajava o dia inteirinho Para chegar no circo Chegava lá Chantava Quando vamos jantar Escançar um pouquinho Fazer o show Perguntar Cadê o circo? Cadê que está o circo armado? Falar o circo E foi embora Pergunta para ele Como que foi Que ele aprendeu A tocar sanfona? Como que foi Que você aprendeu A tocar sanfona, Mã Gabinha? Isso, eu aprendi A tocar sanfona Escondido, meu pai Ele tinha uma sanfona De oito baixos Ele ia para a roça Para dar lavoura Ele, mamãe E eu ficava em casa Olhando as crianças Só que eu não olhava Criança Não tratava de criação Não fazia nada Eu ia tocar sanfona Tocava sanfona o dia inteiro Um dia ele voltou Da roça Em casa Para buscar Não sei o que foi Chegou Estava afundado Na sanfona Ele olhou E falou Mas é você que está tocando Eu sou o meu Falou Não precisa Nossa sanfona De hoje diante é sua Aí me deu a sanfona Pronto Ficou tudo certo Graças a ele A você Esse seu talento E hoje infelizmente O programa Está chegando ao fim Meninos Olha Quero muito agradecer A cada um de vocês Mangabinha Leone Leonito Trio Parada Dura Voltem sempre que quiser Que esse espaço Vai estar sempre esperando Nós te agradecemos Você tem que convidar Já está mais que convidado Nós ficamos aqui direto Não iam embora não Então vamos combinar De fazer o Trio Parada Dura Programa número 2 Depois o 3 E por aí vai Está combinado Está combinado E tudo certo É isso aí Eu quero agradecer A cada um de vocês Aqui da minha equipe E agradecer a você Do Brasil Do outro lado Que estão ligados aqui Que estão ligados aqui No programa Que estão com a gente Nesse novo ano Muito obrigada Sempre pela audiência Vamos ficando por aqui Encerrando aí Com chave de ouro Com mais Trio Parada Dura Dedicando essa próxima música Para o Seu Gonçalo Que também está aqui Prestigiando Alô Seu Gonçalo Um abraço Um abraço Isso Homem de Pedra Obrigado Tati Obrigado a ser espectador Um abraço Do Trio Parada Dura Até a próxima Se Deus quiser Já fui um grão de areia Todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra bruta Em pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura Fito é sempre meu destino De aço construir minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre Envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado Agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada Nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Homem de pedra que não tem mais compaixão Homem de pedra que não tem mais compaixão Homem de pedra que não tem mais compaixão